Daniela Tuloshova, pedido de Ana Lena, minha querida amiga do coração da Noruega. Ela pediu essa reação, Daniela Tuloshova, Skyfall Plus Toxic. I hold your breath and come to town, feel the earth moving, feel the earth moving. And then, hear my heart burst again. For this is the end, I've dreamt a dream this morning. So do I owe them, swept the way I'm stolen. With a taste of the leaves I'm on a ride, you're toxic I'm slipping on. Taste of the poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Baby, you're toxic, I'm slipping on. Taste of the poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? You're toxic, I'm slipping on. Quantos anos tem essa jovem moça, essa jovem menina? Quando ela crescer, se ela quiser, ela vai poder se tornar uma modelo da Victoria's Secret. Outro music Outro music O que é isso? 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 O que é isso?